Oi pessoal, Mara Boneca Ribornes chegando para mostrar para vocês a minha rotina de todos os dias para dar conta de tantos bebês. Eu estou aqui no cantinho dos bebês e está aqui no berço Patrick tomando o cuíque dele, Valentina tomando leitinho dela e a bebê Eloá tomando leitinho. Vou chegar mais pertinho para vocês verem melhor. Patrick, ele já está quase dormindo mamando. Aí para poder dar conta de todo mundo eu tenho que fazer, usar esses artifícios aqui. Aqui, ó, botar uma toalhinha por baixo para segurar a mamadeira e assim vou monitorando eles, né? Patrick, olha lá Patrick, ó. Aqui a Valentina também está mamando o leitinho dela. Olha a chuchinha que eu fiz no cabelo dela, ó. Não sei fazer muito direito não, pessoal. Como eu já falei, eu não tenho muita prática com menina. Eu estou aprendendo com essas minhas bebês. E a minha Valentina... A minha Valentina é um bebê riborne. Aí eu vou melhorando ela conforme eu vou aprendendo, eu vou melhorando ela do jeito que eu gosto. Na pintura, sendo assim um pouquinho mais clarinha. E quando eu vejo que precisa mais de tinta, eu vou melhorando ela. Agora a bebê Eloá. Eloá é calminha, é um bebê muito calmo. Olha, pessoal, também está ali, ó. É o cantinho dos bebês. Olha o que eu botei no quartinho dele, no cantinho deles. Eles ficam olhando para esses brinquedinhos, eles ficam bem calminhos. Aí eu deixo eles sentados aqui. Aí ficam tudo apontando, querendo tirar os brinquedos. Olha lá. O enfeitinho para o quarto deles. Aqui é a caminha da Isabela. Está lá na copa tomando café dela. Aqui é da Luísa, que está na minha cama, aqui mamando. Aqui, só para vocês verem. Ó. Está na minha cama mamando. Ó. E assim é a minha rotina de toda manhã. Ter tempo para cuidar de tantos bebês. Aqui é o Nicolas. Ele já mamou, que eu já dei mamar para ele. Já botei para rotar e ele está aqui. O Davizinho está lá na...